Fala pessoal do Foco em Fecha Educação Financeira, tudo bem com vocês? Já quero pedir para aqueles que não são inscritos do canal que se inscrevam e deixe o seu like aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos hoje analisar aqui as ações das companhias aéreas que foram o destaque aí da Bolsa hoje, dia 26 de maio, beleza? Vamos aqui começar pela Azul Linhas Aérea, Código de Negociação Azul 3 e Azul 4. Fechou hoje aí pessoal na cotação de R$46,72 com uma alta de 11,21% somente no pregão de hoje. Elas vêm carregando aí uma valorização nos últimos 12 meses de R$214,19% pessoal. Somente nesse mês valorização de R$22,30, beleza? Não tem dividendos, por que não tem dividendos? Porque não está tendo lucro pessoal. Setor aéreo é um setor arriscadismo que trabalha com margens muito pequenas, beleza? Então assim, se for investir, estude bem e saiba dos riscos que você vai assumir ao investir nesse setor, beleza? A gente tem aqui, olha só, quem comprou pessoal, um ano atrás, está carregando uma valorização aí, como a gente viu lá, de 217,02, quem comprou lá em maio do ano passado. Olha só, se você pegar 5 anos, a pessoa não teria essa mesma valorização, por quê? Porque não caiu, é um setor bem frágil aí, valorização de 5 anos até hoje, estaria aí com 103, mas olha só o pico aqui, ela atingiu pessoal, valores de R$60,00 de aula. Quer dizer que vai voltar? Nada é garantia, beleza? Rendimento passado não é garantia do mesmo rendimento no futuro. Mas acredito eu que após a pandemia, ela tem sim potencial de estar voltando aí. Vamos estar analisando uma das notícias aí que deram força para ela hoje, olha só. A Azul quer comprar operação da Latam Airlines no Brasil. Ou seja, a empresa está investindo, quer comprar uma concorrente aí, que também é grande no setor, Latam, antiga e faz parte também do grupo da Latam. A companhia aérea azul abordou a chilena Latam Airlines com o objetivo de comprar essa operação brasileira, disse a Reuters, uma fonte a par da situação. Ou seja, essa notícia aqui potencializou toda essa alta aí também das aéreas. Junto a isso, a questão também do otimismo pessoal relacionado ao segundo tri e segundo semestre. Eles acreditam que a questão da pandemia estará mais controlada, a vacinação vai estar mais avançada. Olha aqui uma notícia também da Gol, olha só. Gol anuncia previsão de receita de R$1 bilhão. Receita, não é lucro pessoal, receita de R$1 bilhão no segundo trimestre. A expectativa é da Gol alcançar a operacional líquida de cerca de R$1 bilhão entre abril e junho deste ano. Então aqui quem quiser estar dando uma buscada no Google pode estar analisando essas notícias aqui da Gol e da Azul. No mais vamos focar no vídeo aqui para ficar bem curtinho, beleza? Olha só alguns indicadores aqui da Azul, como ela trabalha pessoal, com margens não muito atrativas. PL negativo, preço valor patrimonial negativo, EV e EBITDA negativo, crescimento de receitas negativo e lucro, nem tem. Margens, olha só, negativas. Então é como eu falei para vocês pessoal, setor arriscadíssimo, invista sabendo dos riscos que você vai assumir. Então estude bem, nada no vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, nunca invista, baseado somente em vídeo. Olha só, dividendos nos últimos 5 anos não tem pagamento de dividendos. Vamos ver no máximo, não tem pagamento de dividendos, beleza? Vamos agora dar uma analisada aqui na Gol. Gol 4, Gol 3, subiu hoje aí pessoal 27,60 o valor e subiu 7,18. Valorização nos últimos 12 meses de 123,12%, somente nesse mês 17,75. A mesma coisa, dividendos não pagos aí nos últimos 12 meses. Olha só, nos últimos 5 anos a ação já atingiu aí patamares de 43,79. Atualmente está 27,60. Se ela voltar a esses mesmos valores pessoal, ela tem percentual de subir ainda, olha só. Dá mais de 58%, se ela atingir o topo. É garantia que vai voltar? Não. Beleza? Nada é garantido. Porém, acredito eu que após a situação da pandemia estar mais controlada, essas empresas vão sim subir no otimismo. Porque o mercado, ele precifica o futuro. Pode ser também que elas já subiram, precificando essa futura melhor aí, como vocês viram aí na notícia aqui, né? Que a Gol já preveu uma receita de 1 bilhão. Então, continuando. Indicadores aqui também negativos, nada muito atrativo aqui, olha só. Margens, como eu falei para vocês, tudo bem apertadinho, tudo negativo aqui. Crescimento de receita, negativa. Lucro? Não tem. Se não tem lucro, não tem dividendo, pessoal. Beleza? Olha só aqui, azul. A Gol, aliás, pagava dividendo. Então, pelo menos aqui tem uma história um pouquinho melhor. 2017 chegou a pagar 18, 19, 7, 8, 10 e 11 aqui, né? Tem dividendos pagos. Ou seja, último registro de dividendos aí, ó. Há mais de 10 anos atrás e dividendos bem pequenos. Beleza? No mais, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Análise rápida aqui sobre as aéreas. Só temos na Bolsa Brasileira essas duas aqui, ó. Gol e azul. Temos também a CVC, que é do setor de turismo. Teve uma alta aí também hoje. Tudo isso aí já vai estar, né? Analisando a questão da melhora aí pós-crise. CVC, para quem tiver interesse, vou estar soltando um vídeo aí, provavelmente amanhã, para a gente estar dando uma analisada também na CVC. No mais, pessoal, ótima semana, bons investimentos e cuidado, hein? Nunca invista somente baseado em um vídeo. Tchau.